Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do canal Novo Mundo mais uma vez aqui falando sobre outro estado americano. Dessa vez a gente está na Dakota do Sul e eu estou em um dos lugares assim que são clássicos. Na verdade é uma loja, mas que mostra bem a cultura desse estado. Então vamos lá conhecer juntos. E essa daqui é a primeira visão que a gente tem da loja. Olha o tamanho disso. Vocês estão entendendo? É tipo um shopping, são várias lojas dentro da loja. Aqui a joalheria, aqui depois eu vou entrar e mostrar para vocês coisa country, tipo bota, chapéu, essas coisas assim, bem tradicional mesmo. Tem até, eu vou chegar lá, uma igreja. Dá para acreditar, gente? Olha isso aqui. Muito, muito legal. Essa loja tem 7 mil metros quadrados. Gigantesca. Eu acho que tem mais gente aqui do que dentro da cidade que a gente está. A gente está na cidade de Uol e ela não tem mil habitantes, tem 800 e pouco e com certeza tem mais gente dentro dessa loja. Aqui é coisinha de cachorro, eu acho. Será? Não, é de caça. Olha aqui, ó. Aqui é tipo uma farmácia que faz coisas por medida, assim. Me fugiu o nome da palavra agora. Mas eu vi que ela está fechada. E, ó, aqui é a igreja dentro da loja. Olha que doido. Curioso, né? Muito legal esse lugar. Vale a pena para quem estiver passando pela Dakota do Sul ou até quem tiver interesse em vir morar aqui, né? Vale conhecer esse lugar. Muito, muito legal. E eu sei que muitos de vocês curtem essa parte country dos Estados Unidos. Olha só a quantidade de bota que tem aqui. Tem uma parte de chapéu, casaco. E acredito que isso tudo seja couro de verdade. Essa é a parte de promoção. E, ó, 440 dólares. Essa daqui está 516. Caraca, então não é a promoção, não. Acho que essa daqui são os destaques, as mais caras. Que eu já vi de cento e pouco. 399. Vou lhe mostrar umas mais baratinhas também, mas essas aqui são as principais. Aqui, ó, 160. Duzentos e pouco. 190 e pouco. Tem de todas as cores que vocês puderem imaginar. Cento e cinquenta e seis. Essa é uma das mais baratinhas que eu vi. Essa com azul. E essa preta aqui, mais básica. Peraí que eu vou tentar descobrir o preço dela. Essa está 191 dólares. E eu vim aqui pegar um donut. Porque o donut daqui é bem tradicional, então vamos provar. Também tem torta. Não sei o que eu vou pensar para vocês que eu não sou muito fã de torta, não. A gente pegou uma água que estava com sede. Como na maioria dos restaurantes dos Estados Unidos, a água é gratuita, né? E quanto custou, Gabi? Mostra para a gente aí. Custou aqui, ó. Dois e cinco cada um. Na internet falava que era mais barato, mas deve ser um menu desatualizado, né? E aqui tem três sabores. Baunilha, chocolate e maple. Eu peguei o baunilha e o chocolate porque eu acho que a gente não curte muito maple. E eu vou provar. Ele é bem alto, eu estou achando, né? Parece... vamos ver. Bem gostoso. A massa é diferente. A massa é diferente, o gosto. Cara, eu acabei de provar aqui e é muito diferente dos donuts que a gente está acostumado. A massa é muito fofinha, parece de bolo, sabe? Bolo feito em casa, aqueles bolos de vó. E tem um toque de cítrico, né? De limão, né, Gabi? Ele é meio azedinho. Até por isso que eu não gostei tanto, porque eu não gosto muito desse limão. Mas é gostoso, é muito diferente. Realmente, é provado. É bem diferente. Mudando de cenário, cheguei no principal ponto turístico da Dakota do Sul, que é o memorial do Mount Rushmore, né? Que tem os quatro presidentes dos Estados Unidos. Gente, incrível. Achei muito legal. Não imaginava que tinha toda a estrutura aqui no lugar. Eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho pra vocês, mas antes, vamos falar quais são os quatro carinhas que estão aqui atrás de mim, né? E eu resolvi pegar aqui a câmera pra conversar com vocês, que eu acho que assim vai ficar mais legal pra vocês verem. Seguinte, o primeiro presidente, George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, então garantiu o lugar dele aqui. O segundo foi Thomas Jefferson, que ele declarou a independência dos Estados Unidos. O terceiro, Theodore Roosevelt, que conquistou a maior liberdade de expressão da América. E por fim, o Abraham Lincoln, que lutou pelo país durante toda a Guerra Civil. Então esses são os quatro homenageados aqui desse memorial em Mount Rushmore. Uma coisa que eu já não sabia é que aqui embaixo tem essa arquibancada. Provavelmente acontecem algumas apresentações, shows. Ó, bem legal, super bonito. Incrível. E a gente tá na região de Black Hill. E aqui, gente, é um dos principais lugares turísticos do estado e movimenta bastante a economia por conta principalmente desse monumento. Então já fica aí de informação pra vocês que uma das principais coisas da economia da Dakota do Sul é sim o turismo. E fica fácil da gente perceber isso do turismo pela quantidade de gente que tem aqui. Tá lotada, lotada, lotada. Olha só. E informação pra vocês, custou 10 dólares. Na verdade, eles falam que a entrada é gratuita, mas que paga o estacionamento. E o estacionamento é 10 dólares, mas o ticket vale pra gente usar durante um ano. Curioso, né? Fato curioso pra vocês é que o nome das pessoas, das instituições que ajudam a financiar aqui um monumento. Legal, né? Tem um expositor aqui pra eles também. A gente andou um pouquinho e descobriu que tem esse lugar. Olha que curioso. E tem até uma quinta cabeça que é do escutor que fez a obra. E demorou 14 anos pra ela ser concluída. E daí aqui do lado tem um vidro e se a gente olhar a gente consegue ver a original. Super bonito, né? E aqui a parte das bandeiras, na verdade, é a entrada. É porque eu já tô no sentido de sair. Mas depois eu vou voltar e vou mostrar pra vocês. Mas tem os 50 estados dos Estados Unidos e também alguns territórios que pertencem a eles. Tipo aqui, ó. Ilhas Virgens. E também embaixo da bandeira de cada estado fala quando que ele foi integrado de fato aos Estados Unidos. E uma curiosidade, eu não sei se vocês sabiam, mas o Havaí foi o último estado a pertencer aos Estados Unidos. Aqui, por exemplo, não é estado dos Estados Unidos, né? É um território que pertence a eles. Então sempre tem essa diferenciação embaixo das bandeiras. Mais uma curiosidade. Eu tava procurando qual foi o primeiro estado e tá aqui, ó. Delaware. Não sabia. Bem legal. Em 1787. E aqui do lado contrário que eu falei pra vocês. Eu vim de lá gravando pra poder voltar e mostrar aqui a visão. Muito legal, né? Super bonito o monumento. E americano é americano, né? Dá um jeito de transformar tudo em ponto turístico mesmo, ó. Lojinha de sorvete, gift shop. Olha a fila pra entrar no gift shop. Vocês estão vendo isso? Caraca, até queria mostrar pra vocês, mas infelizmente não vai dar. Com o calor que tá, mas ó, um sorvetinho ia bem, né? Saindo da Rota Turísticas. Cheguei em uma cidade agora aqui da Dakota do Sul. E nada melhor do que isso pra gente trazer algumas características aqui do estado, né? Falar um pouquinho sobre economia, como é que é o estilo de vida aqui. E por isso que eu resolvi vir pra uma cidade. Porque daí eu consigo virar a câmera e vocês conseguem entender um pouquinho de como é a cultura desse lugar. Então vamos começar, né? Gente, esse estado da Dakota do Sul, ele tem quase 900 mil habitantes no estado inteiro. Ele é o 17º maior estado em área territorial, mas ele tem a 5ª menor população e a 5ª menor densidade demográfica dos 50 estados dos Estados Unidos. Andando aqui um pouquinho, e eu acabei de me tocar que eu ainda não falei pra vocês sobre a localização da Dakota do Sul aqui nos Estados Unidos, né? Ele é um estado que fica no centro-oeste americano e ele faz fronteira com a Dakota do Norte, Minnesota, Iowa, Nebraska, Wyoming e Montana. E um fato bem curioso daqui é que 90% do estado é coberto por fazendas. E é claro que esse alto número de áreas rurais, né, de fazendas, acaba refletindo diretamente no crescimento populacional aqui da Dakota do Sul. Eles têm uma média de crescimento populacional menor do que a média geral dos Estados Unidos. Isso porque eles estão sofrendo uma coisa que eles chamam de fuga rural. E o que é isso? São muitas pessoas que estão saindo das áreas rurais pra morar em regiões urbanas. Isso também aconteceu, acarretou um outro problema, que é o aumento da idade da população daqui, porque os jovens acabam saindo. Mas tem algumas cidades como Seals Falls, que inclusive é a maior cidade aqui do estado, ela tem um dos maiores crescimentos dos Estados Unidos. E isso ajuda com que o saldo final do crescimento populacional fosse positivo, mesmo com essa fuga rural. E aproveitar que eu acabei de falar de Seals Falls, que é a principal cidade aqui do estado, ela tem quase 200 mil habitantes, mas ela não é capital. A capital aqui se chama Pierre e ela tem cerca de 14 mil habitantes. Olha só que graça, eu acho que agora a gente está chegando na principal parte aqui da cidade. E eu quero trazer uma informação interessante pra vocês. Na Cota do Sul, ela tem um custo de vida mais baixo do que a média nacional aqui dos Estados Unidos. Ela, inclusive, já foi considerada uma das melhores cidades pra jovens, no caso de Seals Falls. E também, ele já foi considerado o melhor estado pro bem-estar em geral e o melhor estado pra aposentados. Mas agora vamos falar de economia, né? Que é o que interessa, é o que vocês querem saber. Só pra dar um dado aqui, ó, tô passando na frente do Family Dollar, uma cidade que a gente tá aqui, que tem cerca de 1.500 habitantes, tá contratando. Isso é uma característica de todos os lugares que a gente passa. A economia dos Estados Unidos realmente tá bem forte e tá reaquecendo. Mas vamos falar um pouco mais da história, né? Então, ele é dominado por uma economia agrícola e um estilo de vida mais rural. Como eu já falei pra vocês, 90% do território aqui é considerado rural. Mas eles têm procurado diversificar a economia, buscando outras áreas até pra atrair mais gente. E pra reter já a população que nasce, que cresce aqui na Dakota do Sul. Achei muito bonitinha essa partezinha aqui da cidade. E voltando, né? A agropecuária é uma das principais fontes de renda aqui do estado. Eles são líderes na produção de trigo, semente de girassol, milho, carne e leite bovino. Aqui tem um dos maiores rebanhos de gado. Então, até pra quem trabalha na área, pode ser uma opção interessante dar uma olhadinha aqui nesse estado. E um outro fato bem curioso é que nenhum outro estado dos Estados Unidos depende tanto da agricultura como a Dakota do Sul. Outra parte relevante pra economia daqui é a manufatura. E os principais produtos produzidos aqui são equipamentos eletrônicos em geral, alimentos industrialmente processados, maquinários, equipamentos de transporte e derivados de petróleo. A indústria da construção e mineração também são bem importantes. Na parte da mineração, os principais recursos são petróleo, granito e arenito. A Dakota do Sul é o sexto maior estado que tem produção de etanol aqui do país. E é claro que o turismo também é muito importante aqui pro estado, mas aí é vinculado principalmente com a parte de Mount Rushmore que eu já mostrei aqui pra vocês. Agora, mais dois fatos sobre esse estado aqui pra vocês. Aqui tem uma das menores taxas de desemprego de todos os Estados Unidos e tem a maior quantidade de escolas per capita de todo o país. Em relação à religião, é sempre interessante a gente contar sobre isso pra vocês também. Esse é o segundo estado que mais tem luteranos, ficando atrás só da Dakota do Norte, que é o estado vizinho. Isso porque aqui tem um número muito grande de alemães, suecos e noruegueses. E na grande maioria eles são luteranos. E também esse é um dos estados mais religiosos do país, mas a grande maioria é protestante. E um outro fato bem importante quando a gente tá querendo emigrar pra algum estado é claro que é o clima, né? E é isso que eu vou falar agora. Como aqui a gente não tem uma grande massa de água perto da Dakota do Sul, o clima é bem instável e oscila bastante. Mesmo assim, ele continua sendo considerado temperado porque tem invernos bem frios e verões bem quentes. Então são características bem marcantes. No inverno, as temperaturas mais altas ficam na parte sudoeste do estado e vão diminuindo conforme a gente vai seguindo em direção ao nordeste. E varia entre 6 e menos 12, sendo que no nordeste pode chegar até a menos 45 graus. Mas isso não é muito comum, não. No verão, é claro que as coisas se invertem, né? As temperaturas mais altas ficam na parte sudoeste e diminuem conforme a gente vai em direção ao norte. A região que a gente tá agora, que é Black Hills, é uma floresta. Então aqui ele tem umas temperaturas um pouco mais amenas. No verão, fica em torno de 26 e 20 graus, sendo que nas regiões do extremo sudoeste pode chegar a 44 graus. Então esse foi mais um estado que a gente conheceu junto da Dakota do Sul. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma informação legal é em relação aos impostos aqui. Eles não cobram imposto de renda pra pessoa física, jurídica e nem aquele imposto de herança. Então também é bem importante a gente destacar isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em breve em mais um estado aqui dos Estados Unidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.